Vocês telespectadores do Vermais sabem que todo mês nós temos o quadro mais bela de transformação de uma sortuda, né? Mas agora em agosto, por conta do Dia dos Pais, nós criamos o quadro mais belo pra presentear um dos papais que estão sempre ligadinhos aqui no programa. E o ganhador foi o Valdenezio, o pai do Bruno, de 7 anos. Olha só. Valdenezio foi escolhido para o quadro mais bela de agosto. Isso mesmo, um homem, porque a edição desse mês é especial em comemoração ao Dia dos Pais. O carpinteiro foi até a barbeira e a vintage barber fazer inúmeros tratamentos de beleza na companhia da esposa Mari Lúcia e do filho Bruno. Antes de ir para a cadeira do barbeiro, a ansiedade e nervosismo eram grandes para ver o resultado. Tô nervoso, como é que não doa? A gente sempre fica ansiosa, né? A expectativa é esperar cada vez mais ainda. Espero que ele fique bonitão. Mais do que é, né? Valdenezio está casado com Mari Lúcia há 10 anos. Da relação, nasceu Bruno, de 7. A esposa garante que ele é um pai bastante presente e um marido amoroso. Ele trabalha e sai às 6 da manhã, volta às 6 da tarde. E a noite é toda do filho daí. Um paizão mesmo. Super pai, um pai abençoado. Ser pai é tudo. Eu disse, pai tem que abraçar tudo, né? Ele está sempre junto, a família. A família é o suporte de tudo, né? E o pai tem que dar esse suporte, né? Pouco antes da transformação começar, um momento na cadeira de massagem, para relaxar e passar o nervosismo. Na cadeira do barbeiro, corte de cabelo. Depois, a barba. Em seguida, a limpeza de pele, com direito à máscara de argila. Mais um pouco de descanso na cadeira de massagem, até o produto secar. A argila ajuda a abrir os poros e a máscara black é colocada em seguida para retirar cravos e espinhas. Foram duas horas de procedimentos estéticos. A transformação foi concluída. E agora, o Valdenésio está de aparência nova. Gostou do resultado? Pô, se gostei. Aprovadíssimo. Ficou muito lindo. A gente fez a tendência, né? Que é o degradê, né? Esse ano está muito em alta aí. A gente mudou para o degradê, a barba, ele optou por tirar toda, né? Limpamos todos os rostos, fizemos a limpeza de pele, deixamos eles prontos para o Dia dos Pais. Ele ainda recebeu um kit com produtos de beleza para cuidar da barba e do cabelo. Um super presente para passar o Dia dos Pais. Valdenésio, hein? Que dia de príncipe. Parabéns, então, ao papai, que foi o sortudo do quadro deste mês. Então, eu gostaria também aqui de deixar um agradecimento especial a toda a equipe da Vintage Barbershop, que nos ajudou a proporcionar esse presente para o Valdenésio. Então, obrigada, meninos. Sucesso aí para vocês.